Eu já tentei todas as formas de ser feliz longe de ti Eu já busquei felicidade em coisas que me fizeram cair Eu sofri demais sozinho, longe dos teus carinhos Mas cansei, não quero mais, só em Jesus eu tenho paz Não quero mais me enganar, vida vazia e passageira Já não enche mais meus olhos, não Não quero mais me enganar, eu tenho um alvo e vou seguindo o autor da minha salvação Não quero mais me enganar, vida vazia e passageira Já não enche mais meus olhos, não Não quero mais me enganar, eu tenho um alvo e vou seguindo o autor da minha salvação Eu sofri demais sozinho, longe dos teus carinhos Mas cansei, não quero mais, só em Jesus eu tenho paz Não quero mais me enganar, vida vazia e passageira Já não enche mais meus olhos, não Não quero mais me enganar, eu tenho um alvo e vou seguindo o autor da minha salvação Não quero mais me enganar, vida vazia e passageira Já não enche mais meus olhos, não Não quero mais me enganar, vida vazia e passageira Não quero mais me enganar, eu tenho um alvo e vou seguindo o autor da minha salvação Não quero mais me enganar, vida vazia e passageira Amém